Olá pessoal Cláudio Montagem com vocês mais uma vez tô trazendo aqui um vídeo diferente né já fiz um vídeo sobre a montagem da cidade de Itabuna e hoje eu tô aqui em Delos tô realizando a montagem aqui em Delos e vou fazer um vídeo aqui né sobre as montagens sobre os móveis que eu montei na cidade e tô passando aqui ó pela Praia do Cristo a praia muito linda por sinal em Delos com suas lindas paisagens e do mesmo jeito que eu fiz em Itabuna relacionei né as fotos de alguns móveis que eu montei em Itabuna e fiz um vídeozinho vou fazer a mesma coisa aqui fazer um vídeo com os móveis que eu montei aqui na cidade de Delos e caso algum de vocês aí queira aprender como montar algum desses móveis é só deixar no comentário né e especificar qual móvel que eu vou estar trazendo um vídeo aí de montagem de algum desses móveis se bem que alguns já tem um vídeo aí no canal né sobre como montar mas alguns deles nós não temos o vídeo ainda de montagem então é só deixar nos comentários que eu vou estar em breve fazendo um vídeo de montagem é o passo a passo aqui no Paragal olha que bacana e as suas paisagens linda né e não conhece Deus ainda pessoal é um tempinho oportunidade é conhecer cidade muito bacana eu tenho esse privilégio aqui de trabalhar e curtir essas lindas imagens prontinho pessoal trazendo aqui agora a foto dos móveis que eu montei aqui na cidade de Ilhéus tá aí é um painel bem bacana por sinal esse painel ainda não temos o vídeo de montagem dele mas em breve vamos trazer esse é o guarda-roupa Prado já temos ele no canal montado o esse aí também já temos ele montado no canal show de bola esse oito porta não temos ainda então tem muito móveis aqui não temos montado no canal mas assim que a gente tiver um tempo vamos trazer o novo vídeo aí detalhado de como montar o passo a passo então a gente pede que se exporta se inscrever no nosso canal aí nos apoiando né você nos ajuda e a gente ajuda você também uma mão lava a outra esse guarda-roupa nove gavetas também não temos ainda montado no canal essa mesa a malta já temos então tem muitos móveis aqui que ainda não temos montado no canal mas a gente vai estar trazendo em breve aí futuramente todos esses móveis aí montado pessoal essa é nossa tendência infelizmente devido a correria né não tive tempo de realizar montagem desses móveis aqui porque você pede muito tempo para poder realizar uma montagem gravando mas em breve vai estar trazendo aí ó a montagem se malbeque e se já temos a montagem dele no canal esse aí ferrara já temos a montagem também tá certo então é agradeço a todos de coração por tá me acompanhando aí galera que se inscreveu no nosso canal aí é que posso estar se inscrevendo em outras pessoas também e nos seguindo aí nos ajudando beleza valeu galera um abraço a todos e com Deus em breve tem um vídeo completo aí sobre a montagem dos móveis valeu fui e aí e aí